Nós convidamos para fazer uso da palavra o secretário de Turismo de Cabo Frio, o senhor Radamés Luiz. Bom dia a todos. Para mim, como secretário, é um prazer, durante a minha gestão, ser abençoado por um projeto que começou com pessoas tão empenhadas quanto o Maguinho, quanto o Paloma, e todo mundo que foi imbuído de estar aqui nesse projeto e agraciado pela pessoa. Eu queria agradecer pessoalmente ao prefeito Adriano, uma qualidade que o Adriano tem que salta os olhos de qualquer pessoa que convive com ele. Adriano falou, Radamés, o que for necessário, Radamés, para que a gente dê continuidade aos projetos, eles o serão. Então, nenhum projeto o prefeito Adriano paralisou por ser de alguma outra gestão. Todos eles, Adriano, eu venho agradecer isso em público a você, e agradecendo a você, agradeço todos os secretários. Vou citar três secretários especiais, mas agradeço a você e a todos os secretários, porque é uma diretriz do governo, o Adriano, ele não paralisou nada. Ele deu continuidade a tudo. Por maior que pareçam as dificuldades, não houve interesse em se dizer, não, esse projeto é meio ou não é. Não, o Adriano não. Ele me deu força e falou, Radamés, o que você precisa, Radamés, para que o turismo esteja em melhor qualidade. Ao meu alcance, eu o farei. E isso eu agradeço pessoalmente, Adriano. Em nome seu, eu agradeço a você, todo o seu secretariado, minhas secretarias co-irmãs. Eu queria fazer um agradecimento especial a todo o pessoal do Peró, que abraçou com carinho esse primeiro momento. Houveram algumas críticas, mas por conta disso, porque o projeto é longo. O projeto é um projeto que o Otávio Leite, quando veio aqui e me ligou, falou, Radam, eu fiquei encantado com o projeto. Então, isso é que é o importante, o ganho, né? Eu, por exemplo, eu tenho até que rir um pouquinho, porque eu preciso ganhar emagrecendo. Então, eu estou vendo a terceira idade aqui toda afinadinha. Eu vou ter que acompanhar a minha equipe do turismo, que são só atletas. Nós temos três atletas no turismo. E eu vou vir caminhando do centro para cá, porque olha como é que eu estou suando, a gordurinha do secretário de turismo. E aí eu preciso realmente agradecer a esse contexto que se formou para eu estar nessa gestão, dando continuidade a isso. Então, prefeito, eu queria agradecer a Maguinho, a Paloma, a equipe da ANE, ao secretário Felipe Araújo, que não mediu esforços, ao secretário de meio ambiente, Mário Flávio, que não mediu esforços, a toda a equipe que não aparece internamente, mas que esteve aqui durante o verão, desde novembro, para resolvermos demandas pequenas, Maguinho, mas que foram demandas necessárias para que tudo estivesse funcionando, porque elas aparecem no dia a dia. Então, eu só tenho que enaltecer esse gesto nobre de todos vocês de acreditarem que a gente vai dar uma continuidade linda para isso aqui e ser a referência de um ordenamento, de uma acessibilidade e de um ganho inestimável para que a gente possa levar isso não como bandeira azul, mas como proposta para toda Cabo Frio, que o ordenamento, que a qualidade, a acessibilidade, a iluminação, a qualificação, melhoram o nosso ranking. E aí eu fico feliz, porque entrando ali no hotel agora, eu tenho a mania de abordar o turista, me identificar, e eu dei um bom dia ao português. Um casal de portugueses está sentado ali no hotel. Então, agradecer também à rede hoteleira, que tem sido solidária e presente, os empresários daqui, que às vezes não aparecem, mas ocultamente são eles que recebem a gente para o jantar, financiando e ajudando. São eles que recebem uma autoridade que vem de fora. E agora, na próxima etapa, nós vamos, perfeito. Tenho certeza, ter mais recursos para executá-la rapidamente e de um modo cada vez melhor. Só tenho a agradecer o carinho, agradecer a todas as pessoas, agradecer o Coronel Carvalho também, com a Guarda Marítima, e todos os demais, Ernesto, a Guarda Civil, e todos vocês que vão estar aqui também, que são o carinho do dia a dia de cuidar dessa cidade. Muito obrigado, só temos a agradecer.